Cê lampiou lá para a banda do serrote e acho que acima e pote com certeza vai encher Bom dia! Bom dia, seu Antônio. Tudo bom, rapaz? Tudo bem, rapaz. Aqui é só felicidade, seu Antônio. E é? É beleza, né? E aí, de onde veio com essa receita, médico? Rapaz, eu venho da cidade. Eu fui me consultar e o médico passou esse medicamento mas eu voltei para casa sem o remédio, né? Porque lá era caro demais. Aí, seu mané, eu vou procurar uma farmácia que venda mais barato, mais em conta porque o meu dinheiro é pouco e não vai dar para eu comprar o medicamento, não. Tem que ser uma que venda mais barato. Ah, seu Antônio. Não se preocupe com isso, não, seu Antônio. Isso não é preocupação, não, seu Antônio. Eu já sei o lugar certo onde o senhor vai comprar esse remédio, seu Antônio. Aonde é, seu mané? O lugar certo para o senhor comprar esse remédio é na farmácia do povo nordestino, seu Antônio. Na farmácia do povo nordestino, seu Antônio, lá você compra todo tipo de medicamento, seu Antônio. E o melhor é o atendimento, seu Antônio. O atendimento é bom, né, seu Antônio? O atendimento é de primeira. Na farmácia do povo nordestino tem todo tipo de medicamento pelo menor preço da cidade. E lá tem pessoas preparadas para atender o cliente, seu Antônio. Que beleza, seu mané. É. Mas, seu mané, eu me esqueci de dizer ao doutor que eu senti uma dor nessa perna. Ah, seu Antônio, não se preocupe com dor na perna, não, seu Antônio. Que beleza, seu mané. É uma beleza. Graças a Deus por isso. É. Agora, seu mané, eu quero saber aonde é que fica essa farmácia. Ah, seu Antônio, o senhor quer saber aonde é que fica a farmácia do povo nordestino? Sim, senhor. A farmácia do povo nordestino fica ali, vizinho à Casa Loteca, no centro da cidade de Pau dos Ferros, alto oeste do Rio Grande do Norte, seu Antônio. Faça que nem seu mané, seu mané, só compra remédio lá, seu Antônio. E eu vou fazer do mesmo jeito, sabe? Farmácia do povo nordestino, no centro de Pau dos Ferros, alto oeste do Rio Grande do Norte, feita para você. Essa o povo do alto oeste confia. E aí